Bem, estamos aqui hoje em frente à nossa companhia Rio Grande do Mineração com o nosso deputado Jefferson Fernandes. A CRM é a detentora do carvão mineral gaúcho, uma das maiores riquezas que está deputado aqui embaixo dos nossos pés. O deputado Jefferson Fernandes foi um dos defensores na Assembleia Legislativa do nosso patrimônio gaúcho. E para que continue sendo as nossas empresas de nós gaúchos, nós temos que continuar com a defesa de deputados como o nosso deputado Jefferson Fernandes. Deputado, gostaria que o senhor deixasse para nós, servidores das estatais, uma mensagem para nós e nossas famílias. Eu me sinto muito honrado de estar aqui em meio a vocês que foram para a rua denunciar a entrega desse patrimônio público para poucos ricaços, não só do Brasil, mas até de outros países, que aliás, chegado o período eleitoral, dão dinheiro para a campanha do Sartori. Tenho a tranquilidade de dizer que o nosso candidato Miguel Rosseto, ele não titubeia quando fala de patrimônio público. Ele vai fazer a CRM voltar a crescer, assim como acontecia no governo Tarso. Nós defendemos Miguel Rosseto por isso. Ele pensa no Rio Grande, ele pensa no desenvolvimento das regiões. Por isso, eu peço para você o seu voto no 13120 para deputado estadual, Miguel Rosseto, Paulo Paim, Abigail, Lula Haddad e Manuela. E obrigado mais uma vez pelo respaldo que eu tenho dessa importante categoria. E vamos lá para ganhar essa lição.